E aí galera, beleza? Com o meu vídeo de hoje, mais um vídeo do Skyward Galera, e hoje eu tô aqui na central Pra mais um vídeo, e com o Pedro Dá oi Pedro Fala galera, é o meu nome da BR Bem-vindos ao mesmo vídeo O Pedro tá aqui, e a galera tá aqui, achando que eu tô aqui no meio Vou sair aqui, galera, não tô aí Daqui a pouco aquele pulo vai tá aqui onde eu tô Meu Deus, começa assim, Jota B Deixa eu te dizer uma coisa, eu olho pra você Eu lago, né? Porque tem 100 mil pesos Aí eu olho pro outro lado, meu FPS Pedro vem andando pra mim, ele vem lagando Os FPS já caindo Os FPS, 659, 56 Mas bom galera A textura do vídeo de hoje é a do Screebronaut É uma textura que eu, de longe É uma das melhores texturas que eu já gravei Porque é toda ela desenhada Tipo, toda ela bem feita, como vocês estão vendo aqui Olha a quantidade de blocos, ela é muito diferente Tem que se acostumar com ela e tal Mas vocês verem aqui, ela é muito linda Ela lembrou o FPS Não, não lembro o FPS, galera Ai, muito obrigado Não, esse ele falou que não lembra Só ele bugou aí Mas só que eu lembro, sim Ele mesmo Ah, devo lembrar, sim Mas bom galera Vamos lá pra primeira partida E eu já volto Vamos galera Começar a primeira partida Ih, rapaz Olha os vídeos como são Ih, já tô fodindo Acabou Ah, deve tá assim 3 Tender Purse Caraca Caraca Caraca, velho Será que eu pego? Um ovo aqui Um Ender Dragon aqui Um ovo de Ender Dragon Olha, ele tem uma cela aqui Tô bem pro voar com ele Que marido Caraca, velho Nossa, mas ainda Ai, ai, ai O que foi isso? Esbondiu Esbondiu alguma coisa Isso é o Pedro, galera Estão vendo Ele é um pouco Nervosinho Não, me assustei Eu nunca joguei nesse servidor Eu já tô vendo Não, não, não Eu não tô vendo Aqui é hardcore, Pedro Dá 840 Tá vendo o hallorn lá em cima? Ah Você corra Fica a dica aí Você corra Eu não tô zoando não Você corra muito O cara tá betralhando Ele tem explosão no arco Sim, sim Isso aí é o que? É VIP Ah, então quer dizer Que só VIP tem isso Não pode ter os carinha Que são veneninhos Não pode ter, Pedro Ah, eu vou chorar, então Posso chorar? Não, não Você não pode chorar, não Você é macho, Pedro Pera, eu tô com a cabeça De galinha na minha textura Meu Deus Galinha? Sim Ih, tem um cara Vindo na minha ilha Tem dois caras Vindo na minha ilha Eu vou chorar, é hoje Tem combar muito fácil Ah, meu Deus Tem uns caras na minha ilha Meu Deus Chega um cara na minha ilha Já joguei ele pra fora Combei? Combei muito fácil Peraí, peraí Ah, eu confundi A pérola do Andy Com outro item Faleceu? Bugou aqui o bloco Quando tu faleceu? É, eu faleci Eu também faleci Tinha dois caras me focando Sério? Mas eu explodi minha ilha Pelo menos Você vê naquela ilha Que tem um buraquinho Eu vi Uma ilha que tem um buraquinho Tiquinho Peraí, peraí Mas o cara morreu? Eu estava vendo Se o cara morreu Não acho que não Morreu sim Morreu sim os dois Que estão indo para cima Sério? Caraca Deveu pouco isso Eu também matei os dois Tipo Ah, mentira Eu vi? Não, eu não vi Ali, olha um monte de itens Ali, olha Aperta Vem para 740 2200 740 Aqui 740 Ah, tem um cara Que está vindo agora Então Ele roubou todos os itens Agora Esses jejunatos Ah, mentira Ah, estou vendo aqui Ele tem a cabeça de galinha também Quando você estoura Meu Deus Meu Deus Vamos lá, galera Para a segunda partida E o Pedro vai ter que Não é, Pedro? Tem que ajudar você a ganhar É isso? É, mais ou menos isso, Pedro Mais ou menos Tá bom, então Vamos lá Bom, galera Voltamos Temos que trocar o servidor, né? Porque o Pedro estava morrendo Muito, tem que falar Toda a gravação agora, né, Pedro? Não, na verdade é mentira Ele não conseguiu entrar Em nenhum servidor E eu que não era VIP Mentira, cara Mentira Eu tenho 3 Ender Pearls Vai chorar, JV? Não, não Eu posso ficar com ela Tu vem na minha ilha Me mata Sai dela Ainda é parceira Caraca, velho Será que eu vou pegar um ônibus hoje, mano? Você é louco Ah, não 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 começa com a zoeira Não Tá bom Desculpa, JV JV, você sabe que eu te amo, JV Não Opa, tem um cara que vem na minha ilha Eu vou tomar a poção aqui Quer que eu vá ir pra te salvar? Tô invisível O cara não me vê, não JV, eu vou matar ele agora Combo, combo There I fall Oh! Cara, nem tá louco O Pedro me acha Eu tô te vendo, JV Ai, caralho Dá pra me ver? Dá, dá pra te ver Porque você tem uma flecha Sério? Mentira De novo Sério, não Você tá zoando, né? Eu tô zoando, óbio Ah, tá Nossa Mas tem mais um Tá vendo? Eu tô combando tudo Só falta mais um caso, tá vendo? A gente tá combando Mais um cara só? É, a gente tá vendo? Tá vendo que eu tô Levantando todo mundo Pro fim do mundo Peraí Não, eu não vou atrapalhar Não, eu ia ter um ataque Nossa, ia ser muito mancada Eu ia chorar, né? Você sabe que eu choro, mano Então eu não sei Que você chora, velho Ó, vamos pro meio Aí eu tô vendo Tô vendo o cara Deixa ele vir Cadê? Ele tá invisível Ele tá invisível Ele não tá percebendo Ela vai dar um hit aqui, ó Você tem invisível Ah, deve tá invisível assim Melhor invisibilidade Eu tô vendo ele, né? Tô vendo, tô vendo O cara tá com armadura E você não sabe Que tá invisível Ele tá achando Time, time, time Vamos pedir time Eu sou inscrito, tem um iron? Ah, deve ser Não, 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 não Ele tá olhando Ele tá observando Print Tô com lava aqui Tô com lava Ele tá pedindo print Ah, meu Deus Faz sim Ele foi continuar Não, não Quando tiver tirando Nossa, gente Ele achou que fui eu Ele foi achar que fui eu Fica vendo Porque ele não sabe Que tu tá aqui Aí ele vai falar Vou jogar um strange aqui Pra nós dois Eu tava aqui, né? Sabe que eu tô aqui? Ele tá tirando em mim Não, eu sou inscrito, hein? Ele não sabe que tu tá aí É isso que é o problema Ele não sabe E eu posso não tá com em mim? Wumble Wumble Caraca Opa, perdeu Já tá vendo Não, eu não tô te vendo mais Aí tu tá Eu tô te estratar É sério, eu não tô te vendo Para, para Você tá zoando Eu não tô te vendo mesmo É por isso que eu tô fugindo Pode Não, não deve estar vendo Ah, eu vi Eu vi um bagulho Eu vi um bagulho Agora eu fui você Agora eu vou Vem cá, já tá vendo Vem cá, já tá vendo Ah, filha da mãe Ele tava vendo mesmo Cadê? Cadê? Eu não tô mais te vendo Bumbo Cadê? Pode, 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 pode Peraí, pede Eu não por aqui não Vem, 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 vem Ah, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eu vi a espada Eu vi a espada Vai, 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 vai Em algum lugar Em algum lugar Onde que tu tá? Onde tu tá? Ai, meu Deus Deixa eu pegar esse bagulho Você tá de zona, né? É sério, eu não tô conseguindo te achar Tudo que tu aparece mais pra mim Peraí, cara que deve saber nas partículas Socorro Calma Deixa eu te ativar as partículas Ah, partículas, ó Nossa, filho Eu tava sem falar Caraca, eu sou muito burro também, né? Tá ver? Calma, Pedro Agora tá vendo as partículas, tá? Tu Filha da mãe Que? Eu vi um baú? Ah, nossa Não, não, não Não, não, não Cadê tu? Cadê tu? Ai, ai, meu Deus Já tá vendo? Tá muito tenso Calma, Pedro Eu tava vendo Sabe que eu sou inscrito, né, velho? Sabe que eu tenho ano Eu vi, eu vi Hum, tu Agora Não, não Nossa Não, não, não Nem ganhei, não Ô, Pedro Foi muito fácil, Pedro Ah, você ficou invisível É mancada, não invisível Ah, não A habilidade Encontrar uma poção aí Você usava também Eu não tinha, eu não tinha nem maçã Se eu tivesse maçã eu tava te combando muito fácil Ah, dava sim Mas ok, galera Eu espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou, seu like aí embaixo Lembre-se que vai estar na descrição Caso você queira baixar E é uma ótima textura Gostei mesmo, né Muito bonita E o canal também vai estar na descrição Recomendo não passar Então é isso, galera Valeu Ei, Pedro, não passar Opa, passar lá Eu buguei, eu buguei aqui nesse meio Você falou o canal passar e explosão É isso Foi isso aí Então é isso, galera Valeu Um beijo E até mais Fui Tchau 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 Tchau